Deixa eu dizer que te amo Deixa eu gostar de você Ela manda mensagem e fala que me ama Tá achando que me engana Mas então desencanta que eu sou cachorro E não uso aliança Tá achando que eu sou otário E o que vou me iludir Eu nunca vou cair no teu jogo Mas no meu jogo tu sempre vai cair Ela deve tá imaginando Que eu tô apaixonado Tá pensando que vivo enquanto te falo em conto Eu sou encantador Caiu no labial do Vigaro Se enganou Só não vai nem falar de amor Que é só uma noite nova pra não dar calor Só não vai nem falar de amor Que é só uma noite nova pra não dar calor Que eu sou Que eu sou cachorro Não uso aliança Amor é só de mãe Não dou valor pras piranha Pega mas não se apega Elas caem na minha lábia Eu não caio na delas Sou do tipo Romeu Uma tentação pra gonzela Amor é só de mãe Não dou valor pras piranha Amor é só de mãe Não dou valor pras piranha Fiquei na sua mente Ganhei seu coração Amor na minha pegada Agora come na minha mão Se iludiu na minha lábia Se eu te puxo e culorota Eu chego no seu ouvido E te conto uma história Que eu nasci cachorro E cachorro vou morrer Não adianta tu não As piranha Pega mas não se apega Elas caem na minha lábia Eu não caio na delas Sou do tipo Romeu Uma tentação pra zonzela Não é assaltante de banco E nem traficante É o Murilo O AZT do terror Do fonte do FAQ Terror do fonte do FAQ E nem traficante